Aí, esse é o DJ Natan, o T-Roll das Miriria A cada segundo, um lançamento logo Imaginação de um vilão É só te comer e não te dar mais atenção Não quero seu coração, só quero seu bucetão Se emocionar, virar algo fácil de ladrão E ela vai no talentinho Daquele jeito, se senta com a bunda Sobe no conceito e ela vai no talentinho Daquele jeito, se senta com a bunda Sobe no conceito, vai no talentinho Daquele jeito, se senta com a bunda Sobe no conceito e ela vai no talentinho Daquele jeito, se senta com a bunda Sabi no conceito Mas pensando bem Você que escolheu abrir o seu coração Mas eu já tava na segunda intenção De te chamar pra vim foder no meu colchão No meu colchão Mas pensando bem Você que escolheu abrir o seu coração Mas eu já tava na segunda intenção De te chamar pra vim foder no meu colchão No meu colchão Então faz, faz Faz daquele jeito que me satisfaz De te chamar pra vim olhar pra trás Desse gostoso no pau do pai No pau do pai Faz, faz Faz daquele jeito que me satisfaz De te chamar pra vim olhar pra trás Desse gostoso no pau do pai Esse, esse é o DJ Luiz O vilão da putaria É... É...